Aí ó, mão pra cima geral, mão pra cima geral, aê, quem não botar a mão pra cima vai botar no voz e tem geral te olhando aí ó, tá ligado, vai passar o meu corpo Aqui ó, e se tu ama essa cultura, como odeia a ditadura, grita ele? Não! Ele? Não! Aqui ó, e se tu ama essa cultura, como odeia a ditadura, grita ele? Não! Ele? Não! Vem no ou? Não! Mais alto e vem no ou? Não! Batira o fio na puta, no ou? Não! 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 Vestale 3, 2, 1! Chegando aqui diretamente do ES, trampando a cena, deixando bagulho louco, no verde tacando fogo Respeito máximo a 027, só que o sujo taca fogo, eu sou 028, não sei se você entende que eu sou capixaba Mais um bagulho louco, a proposta eu vou te mandar, realmente você mostrou, só que eu sou lá do sul e também sou um dos monstros aqui desse mar Ó, só das profundezas, então se liga que hoje mano, você sai daqui sem ideia, pô Eu sou o lá das profundezas, te arrastando e te aburrando como se fosse uma ideia, pô Te dividindo igual pangéia, tá ligado, visando na sua traqueia Só das profundezas, sempre que eu mando freestyle e conhecimento, eu sou um peixe, tenho a lâmpada da ideia Cara, a sua resposta vai, corresponde a esse cara Pera Pai Vigeraão! Fala aqui família, joga meu ponto, 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 ó Vem! E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar! E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar! Aê, você é do S, também sou S, nós dois rimam para cacete, mas antes de chegar vai tirar seu chinelo e bater o pézinho no tapete Porque sabe que o bagulho é de verdade, eu te mato no round, você veio lá das profundezas, eu sou da Marianas, muito abaixo do underground É isso que eu explico pra você, pega a visão, sabe eu não quero, é por isso que eu ouvo esse cara falando, mas no final eu desespero Eu não me desespero, sabe que hoje tive esse eu quero, você vai descontrando simbopogeia, eu vou rinir igual o Império Sumério Isso vem brinco pra tu, pega a visão, você sabe meu mano é briga, é bom provar que não é só na Roma, aqui tem catedrais artísticas, aqui também tem Você vai ver que esse daqui é o conceito, e toda cultura de preto e africrana, hoje vai ter mais respeito Uou, Marcos volta, vem, não deixa a babelô ainda me vendo, uou, 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 rima de 3, 2, 1, rima É todo povo, você sabe, pode crer, falo de cultura somente pra você entender, sobre desse povo nativo e o povo preto Eu me mexo sozinho no beat, tipo o Zang e Beto, você não sabe o que é isso, é melhor ficar quieto Marcos MC, uma me tranca de papo reto, agora você sabe, eu tô na paz, me tranca de papo reto Não de bracer, mas igual a do satanás, é isso que eu te explico né rapaz Você veio com seu verso limpo, hoje eu vim sujo demais, pra mostrar que cê sabe, eu rimo pra capcete Cê é sujo, escondendo a sujeira embaixo do tapete Isso que eu te explico irmão, então pode parar esse pix, não esconde embaixo do da frente, nem na Netflix Mas você sabe, meu mano, que hoje eu tô russo, que cê não é Netflix, não vai se falir igual o Elon Musk Responde ele sujo, responde ele, não deixa a Valeu morrer, a Valeu pra cima Vem, vou, 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 bota ele, bota ele, bota ele Tá ligado, meu mano, conhece, o meu é dor de gueto, é preto sim, só que a favela não reconhece Fá ligado, meu parceiro, que você desestressa, mano, cê causa estresse Olha como é que eu rimo na batida, e quem que é você, mano, eles não conhecem Olha como é que eu faço, rimo aqui desde sempre Mano, eu sou também meio preto, terror dos racistas dobrando seu preconceito Porque eu sou preto por fora, por dentro, sou roubo pro negro Porra, não sei se você entende na minha caminhada Rimas aqui que é levada, mano, uma rima aqui que não é aleijada Tá ligado, rima que é improviso e eu mando aqui no dia de feira Barulho pra bateria O que? O que? Mais alto O computado foi em AMI, foi em AMI Marco começa, vamos pro outro, vamos pro outro, vamos pro outro, vamos pro outro E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar mais alto agora E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar Não deixa Ai, falou 008 pode pá, mas cê sabe que o marco não fica foito Rimando de laranjeiras até Vila Vera no busão Pode cá, cacineu 508 Isso que eu te explico pra você pegar visão Cê tá ligado que o bagulho é de verdade, se expande É 008, eu sou 007 e eu vou te deixar um pegado Samos o James Super Bond Se você quiser, mas hoje não vai conseguir Porque vida ou nunca acúlha, porcelana Hoje você vai ver, mano, que por fora é feio E pro dentro não tinha nada de bacana Não tinha nada de bagana Se liga agora que você não é bacana, é babaca Se ligar, vai falar o Superbond Porque é com um bonde na sua boca e ela se cala Não se acidente, tá ligado, meu mano? Porque na batalha é vitorioso, eu sou consagrado Bebilho do cálice sagrado Meu parceiro, óbvio, te deixando muito estagnado Estagnado não, eu tô sempre andando Você tá ligado que esse é o meu serviço Pode passar o Superbond na minha boca Eu rimo com meu coração, vai precisar bem mais que isso Isso que eu te explico é seu serviço Você tá ligado, meu mano, que é seu legado Fala pra esse arrombado O que é o Superbond por um coração que já foi acrebentado O coração que foi do seio que você falou Mano, aqui no verso eu deixo meu legado Rima que é improvisado, deixando sua cara feia Pra caralho, estagnado Meu parceiro, olha só, derro, de repente Tá ligado, meu parceiro, que é o barbado Eu tô chique, eu sou shake, pô Eu sou sua parede, pô Mandando a tag, bombe, rolê de esquerda Você não é shake, mano, sem caô Não é todo petróleo que é preto que tem o mesmo valor Mas agora você vai entender uma parada Você sabe, meu amigo, você só dá mancada Fala de Superbond, de vidro Você tá ligado que agora, meu mano, é surreal Hoje não é Superbond, você vira porcelana Envolvido, essa batalha vai subir 60 graus Eu não sou porcelana, tá ligado, eu não sou porcelana E aí você mandou o caô Não é todo petróleo que tem a mesma cor Mas eu garanto todos eles representam a minha cor Não sei se você entende Verso inteligente que atinge bem na sua mente Acabando com o seu inconsciente O moleque que era novo hoje virou um marginal delinquente É delinquente Pra ser sincero, mano, seu berço é imprudente Enquanto o Marcos MC rima com a mente Isso daqui vai além do sub inconsciente Você fala que toda a cor te representa Mas na moral, é melhor parar do cinismo Porque você nunca estuda Depois você pesquisa o que significa o colorismo Ou o que significa o colorismo Você pode falar isso Ou o que você quiser Você falou que eu não entendo a sua mente Eu sou o sujo O próprio Charles Xavier Não sei se você entende Mano, se liga Aqui nessa guarda você não bate de frente Porrende Essa é o peito do Superman Pra você ver quem é a gente Uou! Palmas pra essa batalha, família Palminhas, palminhas, palminhas Muito bonito, muito bonito Certo? Vamos direto Por ordem de quem começou Barulho para as rimas de Marco Diferentemente barulho para as rimas de Sujo É isso, Marco na próxima fase Só de bom pra Sujo